Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e o vídeo de hoje é sobre construção de cenas. Às vezes eu estou conversando com alguém que não escreve ou não tem contato com essa área e a pessoa me pergunta como é possível entender uma história, conceber uma história do início ao fim e escrever essa história sem se perder pelo caminho, sem se desviar nas ramificações ou nas ideias que vão surgindo. E eu sempre respondo que muitos autores, assim como eu, não pensam na história como um todo. Existe a premissa e a partir da premissa a gente faz uma lista com os principais eventos pensados para a história. Essa lista é chamada de outline e mais para frente eu posso até fazer um vídeo explicando os macetes para fazer um bom outline. E a partir do outline a gente vai dividir a história em três atos, depois em capítulos e depois esses capítulos se dividem em cenas. E é assim que fica mais fácil visualizar e escrever a história. Pensar no todo, claro, mas sempre pensar que a história é feita de partes menores. Então sendo assim, nesse vídeo eu vou falar rapidamente sobre cinco questões, cinco fatores, que se levados em consideração podem ajudar o autor a construir a sua cena de uma maneira mais interessante. Eu vou dividir esse tema em dois vídeos e esse aqui vai enfocar mais o planejamento e o início das cenas. E na parte dois a gente vai ver elementos relativos à realização da cena em si. E também é preciso dizer que eu não vou tratar aqui de aspectos técnicos da escrita propriamente. Isso levaria mais tempo e deixaria o vídeo mais extenso, né? Eu vou tratar de conceitos gerais. O primeiro deles diz respeito ao início das cenas. Depois que o autor tem algumas cenas já escritas, é sempre interessante notar se há um grau de variação. Se o encadeamento das palavras não está muito igual entre o início e o outro, ou se ele está sempre começando a cena com um diálogo, ou sempre com uma descrição. Então sempre que possível é legal dar uma variada nos inícios das cenas para deixar a história mais dinâmica. É claro que a prioridade é o que a história pede. Então de repente há necessidade de uma descrição mais lenta, ou há necessidade do diálogo, né? O autor tem que ver isso. Mas também é importante que não haja muitas cenas consecutivas com a mesma estrutura inicial. A não ser que a intenção seja realmente criar algum tipo de efeito com isso. O segundo ponto que também deve ser pensado antes do começo da escrita é no gancho, no conflito que aquela cena vai ter. Assim como o conflito geral do livro, que vai motivar toda a história, cada cena é como se fosse uma mini-história que depende das mini-histórias que vieram antes ou das que vêm depois, para que o todo seja compreendido. Então como ela é uma mini-história, ela também precisa de um conflito menor dentro dela para manter o interesse do leitor. Não é legal quando um personagem precisa fazer ou conseguir alguma coisa numa determinada cena, e ele consegue isso com muita facilidade, sem que haja nenhum obstáculo. Ainda que seja uma situação simples, como dois personagens numa mesa conversando. Se não há uma discordância, se não há uma argumentação, se não acontece nada no sentido de gerar oposições, conflito, tensão, essa cena não vai ficar tão interessante assim aos olhos do leitor. Então antes de iniciar uma cena, é sempre interessante o autor visualizar qual o ponto de conflito, qual vai ser a tensão que vai motivar a realização daquela cena. É claro que há algumas exceções em relação a isso, como no início do livro, quando se quer mostrar o cotidiano do personagem, ou antes de acontecer alguma coisa muito ruim com ele, alguma tragédia, é sempre legal dar um momento onde está tudo em paz, tudo em harmonia, ou logo depois da resolução de um problema, ou de um momento de muito sufoco para ele, também é legal dar aquele momento onde tudo está bem, para gerar um contraste e justamente valorizar os momentos de conflito. Mas isso é a exceção. A próxima questão é óbvia, mas muitos autores deixam de levar em conta durante a escrita do livro, e acabam tendo que corrigir esse problema por conta dos editores que vão ler a história depois. A questão é a seguinte, essa cena é realmente necessária para a minha história? Isso porque toda cena, todo momento de uma história, deve servir para mostrar um pouco mais sobre o personagem, sobre o universo, se essas informações forem necessárias para o entendimento da história, ou para aumentar o envolvimento do leitor com ela. E a prioridade maior, a cena ou o momento, deve servir para avançar com a trama. Se a cena que o autor está escrevendo não serve para nenhuma dessas coisas, é muito grande a chance dela ser desnecessária. E aí ele tem a opção de acrescentar e trabalhar um desses elementos para realmente dar uma utilidade à cena, ou o autor pode simplesmente deletar essa cena porque ela não vai fazer falta para a história, por mais que ele ache que tudo ali ficou maravilhoso. O próximo assunto tem a ver com uma coisa que eu falei lá no começo, que toda cena é uma história em miniatura. Como tal, ela também precisa ter um começo meio fim bem definidos. Então sempre que o autor vai começar uma cena, seria interessante pensar em termos de apresentação, desenvolvimento e conclusão, como ele faria numa história fechada. Assim como numa história completa, a cena também tem sua curva dramática, também tem o seu momento de clímax e também tem a sua resolução. E a última questão aqui desse vídeo diz respeito ao ponto de vista. É muito fácil para o autor, principalmente para o iniciante, se perder um pouco nessa história. O autor fica empolgado para contar a história da forma como ele está imaginando e acaba esquecendo que essa questão do ponto de vista tem uma lógica. Por exemplo, se a história foi pensada para fechar o ponto de vista em cima de um determinado personagem, e no meio da história do nada, sem aviso, o autor resolve mostrar o que se passa no interior de um outro personagem que ele não tinha abordado antes, isso pode deixar o leitor confuso. Se o autor começou em primeira pessoa e ele mudou para terceira, isso precisa ter um motivo. E vice-versa. Se o autor está como um narrador onisciente e de repente ele passa a focar só em um determinado personagem, isso também precisa envolver uma lógica. Então antes de começar a cena, é sempre interessante pensar quais são os olhos que estão observando aqueles acontecimentos para manter a coerência da narrativa. Bom, essa foi a primeira parte, no próximo vídeo a gente continua a nossa conversa. Se você gosta de escrever ou é um leitor interessado em como as histórias surgem, aqui do lado tem o link do projeto Planos em Prática, uma série de exercícios de escrita onde você me assiste criando histórias do início ao fim. Aqui embaixo na descrição tem o link para nossas redes sociais e o nosso site, onde você encontra nossos últimos lançamentos. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!